Os professores são muito bons, dedicados, eles colocam em prática as teorias, não deixam só na teoria, eles trazem experiências próprias do mercado, eles ajudam, eles se importam com o aluno. Os professores competentes, é ótimo, os professores, por já serem atuantes na área, eles conseguem trazer justamente as vivências do dia deles, do trabalho deles, exemplificando, mostrando exemplos e a gente consegue vivenciar isso melhor. O curso técnica é mais fácil de a gente conseguir o trabalho, e para nós que estamos começando, é uma maneira mais rápida e mais barata de a gente conseguir isso. O técnico, o próprio nome já diz, ele é mais prático, ele é mais técnico, do que às vezes você pegar uma faculdade, cursar lá 5 anos de diversas cadeiras, mas vê muita teoria. Aqui no curso técnico a gente busca aplicar o que se aprende em aula no nosso dia a dia, na nossa função. O técnico, ele dá uma base de tudo que a gente precisa. Tenho colocado na minha vida pessoal, também na minha vida profissional, e tem me ajudado muito esse curso. Eu acho que ele é diferenciado, porque ele traz uma certa experiência prática, mas também ele pode ser moldado dentro da empresa, ele não é só um simples aluno que está saindo de um colégio. Ele tem a vontade de mudar no mercado. O mercado de trabalho precisa de uma pessoa qualificada, uma pessoa que já tenha uma noção e uma cabeça mais avançada. As vivências do dia a dia que a gente tem, traz para o curso à noite, troca a experiência com os colegas, com os professores. Muito bom o curso, bem conceituado. Tem tudo o que a gente precisa. Muito bom. Para mim é maravilhoso esse curso. madre lives. Música 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 Legenda Adriana Zanotto